Olá, estudantes da terceira série do Ensino Médio. Neste vídeo vamos falar sobre Espinoza, a concepção de Deus em Espinoza e a sua concepção sobre o conhecimento. Vamos lá? Quero começar aqui com uma reflexão. Você já pensou por que existem diferentes concepções de Deus? Quais concepções de Deus você conhece? Como você compreende Deus? O que é Deus para você? O que ele representa? Claro que ao longo da história, diferentes concepções de Deus foram formuladas. Em geral, Deus é entendido como um ser supremo, presente em diversas religiões. O termo Deus tem origem no latino Deus ou Divus, que significa divindade ou deidade. E há diferentes concepções, como a concepção monoteísta, o politeísmo, o enoteísmo, o teísmo, o panteísmo. Então, são concepções contrastantes, às vezes com semelhanças, mas que consideram esse elemento Deus como algo importante, central, tá? Então, Baruch Espinoza, o filósofo que nós vamos refletir um pouco aqui neste vídeo, defende uma concepção panteísta sobre Deus. Para Espinoza, o mundo é efeito necessário de Deus. Todas as coisas são Deus. Deus é um ser impessoal, não antropomórfico. Deus é a absoluta necessidade, a razão que ordena o universo. Essa concepção de Espinoza sobre Deus é uma concepção muito original e isso lhe rende até a expulsão da sua religião. Espinoza, para quem não se lembra, era um autor judeu e ele é expulso da sua religião justamente por compreender que Deus está presente em todas as coisas. Deus não criou o mundo, mas ele está presente na sua criação, ele está presente nas coisas, na natureza, ele ordena a natureza, certo? Essa é a concepção panteísta defendida por Espinoza. Para Espinoza também, Deus não tem essa figura antropomórfica, ele não tem características humanas, já que ele é impessoal, ele está nas próprias coisas. Uma concepção bastante original. E olha quem acredita nessa concepção, Albert Einstein. Então Einstein dizia, acredito no Deus de Espinoza, um Deus que se manifesta na harmonia de tudo que existe e não um Deus que se preocupa com o destino e as ações dos homens, certo? Então muitos intelectuais, muitos pensadores gostam bastante dessa concepção de Deus em Espinoza. Para entender melhor essa concepção, precisamos relembrar do conceito de substância. Substância nada mais é do que aquilo que existe em si mesmo e que por si mesmo é concebido. A única substância possível, de acordo com Espinoza, é Deus. Por quê? Porque só Deus é causa de si e de todas as coisas. Então Deus é essa causa que dá origem a todas as coisas, certo? Então essa concepção de Espinoza defendida mais uma vez aqui nessa citação. Deus é um mecanismo imanente da natureza e do universo. Deus e natureza, dois nomes para a mesma coisa. Deus e natureza, não há distinção. Por quê? Porque Deus está nas próprias coisas. Deus para Espinoza é imanente. Imanente no sentido de que ele não pode ser encontrado fora do mundo. Ele não está superior a ninguém, mas ele está nas próprias coisas. Quando supomos que Deus criou o mundo e se encontra presente nele, ele é imanente. Deus como presente em todas as coisas. Nosso intelecto é o modo finito do intelecto infinito de Deus e, portanto, nós podemos conhecer as coisas assim como Deus conhece. Então essa concepção bastante particular, bastante original de Deus tem implicâncias também na concepção de conhecimento de ciência para Espinoza. Assim como Deus pode conhecer todas as coisas, nós, por sermos um modo finito do intelecto infinito de Deus, também podemos conhecer o mundo. Então nesse vídeo nós falamos sobre Baruca Espinoza, a sua concepção sobre Deus e o conhecimento. Espero que vocês tenham gostado e até breve!